Mata-me de pressa, eu já não tenho mais motivos pra viver Chega de promessa, pois o teu desejo é me ver sofrer Quanto pranto derramei por este amor, mas sei que foi em vão Mata-me de pressa, pois já mataste a minha ilusão Mata-me de pressa, arranca do meu peito um pobre coração Que curti amar demais, só conheceu a dor da ingratidão Que destino ingrato meu amar alguém que nunca me amou Mata-me de pressa, meu sonho de amor já se acabou Mata-me de pressa, não fales a ninguém que um dia eu te amei Mata-me de pressa, meu sonho de amor Mata-me de pressa, para não te ver nos braços de outro amor Amém. 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 Amém.